Aqui ó, agora eu vou estar todo dia aqui no SBT Meio Dia, comentando, analisando os jogos e tudo o que acontece nos bastidores do futebol, aqui ao vivo, porque você já sabe, no futebol ninguém me engana, pode anotar aí, dia 29 de fevereiro é calça de viludo ou bumbum de fora, estreia de Miguel Livramento no SBT Meio Dia. E se falarem outra coisa, meu amiguinho, é mentira.